Música Salve galera, beleza? Estou eu de volta aqui com a segunda parte do vídeo que eu coloquei sobre algumas coisas que eu conto sobre o meu canal e que pode estar servindo para o canal de vocês e também que vai servir para os inscritos ficarem sabendo mais como é que funciona a plataforma, o canal e tudo que está envolto desse YouTube, dessa plataforma, né? Bem, então a gente vai falar agora sobre o tempo de retenção Música O tempo de retenção, eu coloquei aqui esse ponto que ele vai se ligar com o que foi de ter outro canal que é o canal do Miseras Games que eu vou deixar aqui em cima no card do canal na exclamaçãozinha você pode estar clicando aí vendo também o que ele fala sobre isso, beleza? Bem, o tempo de retenção ele está relacionado ao tempo que você fica assistindo um vídeo ou você permanece em uma live isso é o que vai contar mais para o YouTuber e também para você receber a notificação do canal que você está assistindo então o que acontece se você vai em uma live e fica 10 segundos, 20 segundos não chega a 1 minuto, não chega nem a 5 minutos o que acontece o YouTube vai entender que você não se interessou muito por aquele vídeo não se interessou por aquela live não se interessou por aquele canal então por isso ele começa a diminuir a porcentagem de possibilidade dele estar te notificando sobre alguma novidade que esse canal tenha colocado na plataforma então eu estou trazendo aqui uma coisa que é muito importante ele é mais importante do que apenas você ir em uma live em um vídeo e deixar um like é importante você estar assistindo o conteúdo daquela pessoa que você gosta, daquele seu parceiro daquele YouTuber que você gosta dos vídeos dele é importante que você permaneça na live no mínimo por 5 minutos o ideal é você ficar 10 minutos se você gosta do YouTube e quer receber notificações dele saiba que esse é um critério que o YouTube está colocando como relevante como importante para estar notificando você ou não vocês podem perceber que onde vocês estão mais assíduos em uma live ou assíduos assistindo um vídeo sem quebra o vídeo correndo ininterruptamente o YouTube vai perceber que você gostou daquele conteúdo que você gosta daquele canal e vai provavelmente estar te notificando mais do que outros canais então quando você acha que não está sendo notificado mesmo tendo clicado no inscrever-se mesmo tendo clicado no sininho mesmo tendo dado like é por conta disso o YouTube ele só está notificando quem tem permanecido no vídeo ou na live essa parte é uma tarefa muito difícil porque o YouTuber ele tem uns inscritos que vão estar falando com ele ele também tem o jogo ali que ele está jogando na hora ele precisa de uma determinada concentração às vezes é muito difícil você está dando atenção então muita gente quer muitos inscritos eles querem o imediatismo ou eles têm alguma outra coisa para fazer são vários quesitos que podem fazer com que um inscrito não esteja na sua live não é obrigatório ninguém ficar na live se não quiser ou se não puder também é sempre válido também a pessoa está dando aquela chegada naquele boa tarde, bom dia e aí como é que você está? beleza? deixei o like aqui e tal é sempre ótimo mas aqui eu estou colocando só com importância para vocês saberem por que vocês não estão sendo notificados e por que um canal não está vendo seus inscritos chegarem lá na live ou no vídeo é por conta desse pequeno quesito do YouTube então está aqui eu fornecendo para vocês essa informação para vocês estarem tendo conhecimento sobre o que está acontecendo na plataforma para você não receber a notificação bem, esse tópico que eu vou falar agora é sobre as redes sociais o que acontece? eu utilizo duas redes sociais para estar me comunicando com os inscritos a primeira delas é o Instagram que eu vou deixar aqui e também tem na descrição do vídeo e também na descrição da live eu sempre trago o Instagram que ele permite que eu consiga informar os meus inscritos qual live ou qual vídeo que eu estou postando no canal assim como também colocar alguma notícia que está tendo no mundo dos games alguma notícia algum informe que eu esteja sabendo de antemão eu já coloco lá no Instagram e eu acho que é um meio muito rápido porque você vendo uma foto você já sabe do que é que ela se trata não precisa nem ler muitas vezes é só jogar a foto você já sabe o que é então eu acho um meio que é muito rápido de fácil dissuasão e de fácil entendimento você vê uma foto você sabe o que está acontecendo e também tem inscritos que conversam comigo via direct para estar enviando algum vídeo o gol que a gente coloca no quadro top 10 da semana dos gols do FIFA ou então algum vídeo que seja pertinente alguma coisa que viu de algum jogo e por aí vai então para mim é um meio que tem dado muito certo muito mais certo do que está utilizando o WhatsApp que eu já fiz esse teste anteriormente e não deu muito certo por conta do meu trabalho e uma outra rede social que eu utilizo é o Discord que eu também utilizo para compartilhar e também para ficar antenado na divulgação de outros canais o que outros canais estão divulgando e também deixa eles divulgarem no meu servidor do Discord assim como eu também divulgo no deles e a gente troca informação e tal e você mantém uma linha mais tênue com os seus inscritos para mim essas duas redes sociais são as que eu utilizo mais e eu pretendo sempre estar continuando esse trabalho com essas redes sociais e para mim são as melhores então se vocês querem ter uma aproximação da minha pessoa é só seguir ou o meu Instagram ou o Discord e também para saber sobre as lives e os vídeos que estão chegando aqui no canal Nesse ponto eu quero falar para vocês sobre algo que talvez 90% dos inscritos do canal saibam mas alguns ainda não tem noção do que tem durante a semana são os quadros como eu falei anteriormente nós temos quadros aqui no canal e o principal quadro do canal é o Top 10 da semana que ocorre toda quarta-feira sempre eu estou postando um vídeo no período da manhã da quarta-feira com alguns gols que os inscritos mandam para a gente são gols que eles acham mais bonitos e a gente coloca aqui em votação no canal para outros inscritos estarem votando e vendo os gols da galera que eu acho que é uma coisa interessante e importante e bota uma disputa além daquela que você está no FIFA e também permite que você dispute contra outras plataformas já que a gente não tem crossplay no FIFA então alguém que fez um gol bonito no Xbox vai estar competindo com alguém que fez um gol bonito no PC que vai estar competindo com alguém que fez um gol bonito no PS4 e se alguém do FIFA Mobile também quiser competir pode colocar seu gol também pode mandar o gol para mim e a gente está fazendo esse Top 10 que é um quadro que vingou e ele está aqui no canal e espero sempre alavancar e ter mais sucesso nesse quadro outro quadro que a gente tem aqui e está na playlist as vídeo cacetadas que elas deram uma paradinha agora mas eu pretendo voltar com elas que são vídeos bem engraçados que acontecem algum bug ou então alguma coisa engraçada quando a gente joga multiplayer em alguns jogos no canal tem aí também na playlist tem também o quadro que eu iniciei agora que é o quadro do Division Raivas em que eu posto algumas partidas que eu tive no FIFA 19 que foram partidas bem acirradas ou que teve alguma goleada ou que eu perdi ou que foi uma partida muito boa várias partidas do Division Raivas e estou colocando aí e coloco com algumas coisas que eu particularmente acho engraçadas e com uma narração um pouco diferente da do Thiago Leifer e que eu convido vocês a estar assistindo aí e analisando para ver se é legal outras coisas que a gente tem no canal outras coisas que a gente tem no canal são os vídeos de análise os vídeos com comentários com gameplay os vídeos tutoriais nós temos todos esse tipo de vídeos aí que estão contidos na playlist do canal e vocês podem estar analisando também nossas lives e nossos vídeos de gameplay eles também estão no conteúdo da playlist então vocês podem sempre que vocês quiserem pegar alguma dica alguma coisa vocês vão até a playlist e procurem o nome do jogo que vocês vão encontrar lá beleza? outro quesito que eu quero trazer aqui é a questão da mudança de plataforma muitos youtubers que tem muitos inscritos que já saem youtubers conhecidos famosos eles estão ou migrando para outra plataforma ou fazendo em simultâneo suas lives ou ainda postando vídeo em uma live em uma plataforma em um vídeo na outra plataforma então o que acontece nós temos várias plataformas hoje como a Steamcraft a Mixer o Twitch o CubeTV e o YouTube que é esse aqui que vos fala o que acontece se você tem essas várias plataformas você forma nichos você divide o público vai ter muita gente que não vai querer estar com mais de um aplicativo mais de dois mais de três porque imagine ninguém tem um youtuber fixo cada um assiste um tipo de coisa variadas variados jogos música e por aí vai imagine o inscrito ele tem que ter uma plataforma do Mixer para assistir o ex-youtuber A a plataforma Streamcraft para assistir o ex-youtuber B o C na Twitch o D no CubeTV e o E no YouTube imagine quanto aplicativo e como é que ele vai dar tempo de ficar trocando para um para outro vai ter que saber que horas vai começar a live num lugar que horas vai começar a live no outro que vai ter vídeo no outro vai ficar trocando toda hora eu acho que na minha opinião eu acho que isso você começa a fazer um separatismo começa a formar nichos dividir o público em várias plataformas e isso pode ser um pouco prejudicial porque você acaba tirando o foco talvez isso não seja tão relevante tão perigoso para canais que já tem muitos inscritos mas para canais com poucos inscritos ou que estão começando isso às vezes é um tiro no escuro você não sabe se vai acertar ou não e outra coisa a mudança de plataforma ela também é algo perigoso para quem está começando a streamar a publicar vídeos por quê? primeiro toda plataforma tem uma meta novas plataformas chegaram e elas chegaram com algumas facilidades que estão dizendo aí mas todas essas facilidades elas advêm de algumas metas que você tem que bater eu vim da Twitch e cheguei no YouTube e até o momento eu pretendo ficar aqui eu consegui ficar de acordo com as regras da plataforma conseguir bater as primeiras metas eu estou sempre galgando crescer mais aqui ser mais conhecido porque esse é meu foco o meu intuito aqui é conseguir uma plateia um público que me assiste jogando que venha buscar dicas e que também me dê dicas que goste do conteúdo que eu estou passando e venha conversar comigo e seja meu amigo esse sempre foi o meu intuito criar amizade no YouTube e também outra coisa conseguir jogar com pessoas diferentes porque antigamente a gente jogava com nossos amigos a gente chamava em casa aí tinha dois três controles quatro controles a gente jogava tudo multiplayer em casa todo mundo aqui um do lado do outro e eu gosto muito dessa época old school hoje é tudo online a gente não vê a pessoa a gente xinga a tela a gente xinga o monitor a gente simplesmente para de jogar não fala nem tchau nenhum não tem aquela interatividade eu gosto mais da interatividade e até hoje eu jogo com pessoas que gostam também dessa interatividade de estar perto ali tomando uma cervejinha comendo alguma coisa xingando o outro e discutindo sobre o jogo e por aí vai eu gosto disso também é legal você estar jogando online então unindo os dois para mim está ótimo e o youtube ele facilitou isso de eu estar encontrando novos amigos novos jogadores que podem estar jogando comigo algum jogo formando equipes square e para mim o youtube me forneceu essa facilidade eu gostei e é por isso que eu estou aqui então o principal foco é formar amizades outra ser conhecido e também divulgar o método o modo que eu jogo algum jogo que eu talvez me profissionalize de novo em algum jogo não sei essa é outra meta que eu quero estar batendo aqui no canal a meta do seja membro eu quero abrir esse clube de canais para que eu possa formar um clube mesmo aqui do canal com pessoas que queiram alguma coisa que eu possa fornecer algum conhecimento ou algum alguma interatividade com algum jogo interatividade comigo e com dicas e a gente formar alguma coisa eu quero esse seja membro justamente para estar englobando inscritos que queiram algo mais no canal por exemplo eu tenho algumas coisas a oferecer como eu tinha pensado já antes e eu já fiz isso muito eu mexi muito com manutenção de computadores e notebooks sempre fui de fazer montagem de computador e o que eu posso estar fornecendo aos meus inscritos é uma ferramenta de consultoria de como você está construindo seu computador tanto seja um computador para escritório quanto um pc gamer e também não só a arquitetura do desktop ou do seu notebook mas também toda a aparelhagem de escritório como por exemplo como fazer uma mesa mais barata qual monitor eu devo utilizar qual o tv eu devo utilizar que câmera eu posso estar utilizando aqui que microfone será que um controle x y z pega nesse nesse computador será que ele vai rodar a tantos fps será que eu vou conseguir colocar emulador e por aí vai então posso estar dando essa consultoria outro ponto que eu gostaria de estar falando aqui é sobre as invasões ou também visitas a outros canais bem a invasão é uma coisa bem benéfica eu diria assim mas que traz algumas represálias do youtube porque a invasão ela como é que ela se dá você tem uma live de um canal parceiro seu e você está finalizando sua live mas você quer você está vendo que seu amigo está com uma live aberta e você quer ajudá-lo então o que é que você faz você promove uma visitação dos seus inscritos do seu canal para esse outro canal parceiro e leva todo mundo para lá muitos que vão chegar nesse canal eles vão chegar e podem gostar do conteúdo se inscrever podem chegar lá dar um like e muitos podem pegar e simplesmente sair muitas vezes porque estão cansados da live que eles estavam anteriormente ou porque eles não se aquele conteúdo que está no outro canal não não lhes apetece não é o que eles querem não interessa a eles então o que acontece aqui aqui vai rebater com uma coisa que eu falei anteriormente que é sobre o tempo de retenção quando um inscrito um, dois, três inscritos assistem assiduamente o seu canal com um tempo grande por exemplo ele assistir uma hora duas horas isso é muito bom para o youtuber e é bom também para o inscrito que quer receber notificação mas quando entra 20 25 30 inscritos de uma uma visita se 20 chegaram e saíram ficaram 10 segundos 15 segundos menos de um minuto quando for fazer o cálculo total do tempo de retenção aquela uma hora e duas horas daqueles dois que ficaram anteriormente a live toda vai cair muito tempo de retenção porque vai somar o tempo dos dois com o de todos os outros que chegaram e ficaram pouco tempo e dividir pelo número total de visitas que teve no seu canal número total de visualizações então isso vai fazer com que seu tempo de retenção caia com o tempo de retenção caindo maior a probabilidade de você não ser notificado e também fica como uma negativação para o youtuber porque uma das metas do youtube é que você atinge a 4 mil horas assistidas então quanto menor o tempo de retenção mais demorado vai ser para ele bater a meta das 4 mil horas e é uma meta anual ela não é uma meta que você bate só uma vez é uma meta anual então assim ao mesmo tempo que é uma coisa benéfica porque você vai estar conhecendo novas pessoas você vai estar conhecendo novos inscritos você vai estar divulgando para outras pessoas também é uma ajuda muito boa de canais parceiros muita gente faz isso também tem esse efeito que é ruim para o canal mas eu na minha humilde opinião eu gosto das invasões gosto das visitações porque acabo conhecendo gente nova acabo conhecendo gente que tem canal que tem um conteúdo legal que eu também assisto eu gosto de assistir os conteúdos de outros canais que eu estou me inscrevendo eu não me inscrevo só com me inscrever e permaneço nos canais então para mim a invasão é uma coisa boa mas que ao mesmo tempo para o youtuber vai fazer com que ele formule outros métodos para estar conseguindo aumentar o seu tempo de retenção e aumentar suas horas assistidas e bater suas metas beleza então sobre invasão o que eu queria falar era isso eu acho que com esses dois vídeos a parte 1 a parte 2 eu encerro aqui algum conhecimento que eu tenho aqui do meu canal que eu posso estar passando para vocês pelo menos para abrir a mente de vocês que estão pretendendo abrir algum canal ou que já tem um canal mas não tem um conhecimento sobre essas coisas que acontecem aqui tem muita regra que a gente tem que ler no youtube a gente não pode simplesmente achar que qualquer plataforma vai ser fácil de ganhar alguma coisa porque todas tem metas todas podem passar por dificuldades tudo que você tem de bom de um lado pode ser de ruim para outro é como o yin yang nem sempre nunca é 100% bom nunca é 100% ruim a gente vai ter os dois lados da moeda e a gente tem que conseguir batalhar para conseguir bater nossas metas conseguir galgar nossos sonhos e sempre ter alguma coisa sempre ter um sucesso sempre ter alguma coisa para estar transmitindo para outras pessoas algum conhecimento algo que vai fazer com que você seja conhecido que você seja bom para aquelas pessoas que estão assistindo e o que eu mais desejo para todo mundo é que vocês tenham sucesso tanto para os canais parceiros como também para os inscritos sucesso na vida sempre eu espero encontrá-los sempre aqui espero que vocês participem dos nossos quadros de nossas lives que vocês deixem seus comentários sempre tragam dicas para a gente conhecimento também porque é sempre uma via de duas mãos aqui nunca é sempre de mim para vocês também é de vocês para mim e eu gosto muito disso beleza então eu vou ficando por aqui se você não é inscrito se inscreva deixe seu gostei e até a próxima valeu galera fui